O Tinder pode ser um novo local para as pessoas de alto nível de tria de sombria perseguirem as suas estratégias de vampirização de curto prazo. Como uma pessoa sombria do Tinder pode tentar te enganar utilizando a psicologia sombria, vale a pena a gente aprender mais sobre o poder do empata obscuro. Mary Grace, em setembro de 2020, disse que quando se trata de tipos e traços de personalidade, é necessário se atentar a dois pontos. O primeiro é tomar cuidado com o conjunto sombrio de traços de personalidade da tríade. Maquiavelismo, psicopatia e narcisismo. O segundo é que os empáticos são o oposto dos narcisistas, pois são curandeiros que absorvem as emoções dos outros de forma benevolente e amorosa, em vez de sugar a vida de todos ao seu redor. Mas de acordo com pesquisas recentes, Esses dois aprendizados podem ser fundidos em um tipo de personalidade singular, a figura do empata sombrio, que mistura os traços da tríade sombria com a capacidade de compreender as emoções dos outros. O empata sombrio irá compreender as emoções alheias para utilizá-las maquiavélicamente, para atingir os seus fins narcísicos de modo psicopático. Uma empatia sombria pode, na verdade, ser mais perigosa do que uma tríade escura, mas fria e insensível. Porque a chamada empatia sombria pode te atrair para mais perto e fazer mais mal como resultado, diz Ramani Durvasula, PHD, psicólogo clínico e autor do livro Don't You Know Who I Am? Como permanecer são em uma era de narcisismo, direito de incivilidade? Quanto mais próximo você estiver de alguém, mais ele pode te machucar. Para o Dr. Durvasula, o próprio termo empatia sombria não se assenta bem. Em grande parte, por causa do uso da palavra empatia. Por sua definição, a empatia genuína deve ter um elemento emocional e pró-social intrínseco. Por exemplo, isso significaria que ouvir a dor de outra pessoa faz com que você queira ajudá-la. E ouvir a alegria de alguém faz com que você queira apoiá-lo. E não importa o que aconteça, a empatia é nula de malevolência. Não é o caso, porém, com a empatia associada aos empatas sombrios. O que essas pessoas parecem experimentar é mais empatia cognitiva ou ser capazes de compreender o estado emocional de alguém, mas não necessariamente conectar-se a ele de uma forma que impulsione um estado emocional positivo, pró-social. A maneira como o termo está sendo usado na variante empatia sombria é como manipulação, diz o Dr. Durvasula. O narcisista tem um foco cirúrgico, quase de precisão de lâmina de barbear, para compreender outra pessoa e como ela funciona, com o objetivo de quase extrair dados que poderiam ser usados em benefício do empata sombrio. É como um vampiro que suga sua energia, analisando meticulosamente os seus desejos. Então, como o consenso geral é de que os empatas sombrios são más notícias, como podemos detectá-los para se afastar deles? Os empatas sombrios tendem a ser mais extrovertidos, condescendentes e neuróticos, do que seus companheiros da tria de sombria, como um psicopata, por exemplo. Os empatas sombrios têm graus mais altos de humor malicioso. Um termo que se refere a rir de alguém e muitas vezes grupos que você acha que está abaixo de você. Eles também pontuam mais alto quando se trata de induzir alguém à culpa ou de poder culpar outros. E levar alguém à culpa é um movimento de manipulação total. Até certo... Comfort and illusion Now models to the wind